Olá meninas do Jess, tudo bem com vocês? Bom, então vamos para a nossa sequência de hoje Mas antes disso, vocês têm que fazer essa dificuldade no seu postil Caso vocês não tenham feito ainda, para o vídeo agora e volta lá para fazer, ok? Então vamos lá, nós vamos começar com a mão na cintura, perninhas afastadas Perna direita e pisar na frente Um, dois, três, quatro, cinco, seis, cruza lá atrás, sete, abre, oito Então vamos mais uma vez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, cruza, sete, abre, oito Um, dois, três, quatro, cinco, seis, cruza, sete, abre, oito Depois que nós vamos fazer com a perna direita, nós vamos fazer com a perna esquerda Então vai ficar um, dois, três, quatro, cinco, seis, cruza, sete, abre, oito Então agora nós vamos juntar os dois lados, ok? Quem quiser, conta alto junto com a perna direita, para ficar mais fácil de decorar E um, dois, três, quatro, cinco, seis, cruza, sete, abre, oito Um, dois, três, quatro, cinco, seis, cruza, sete, abre, oito Mais uma vez essas duas partes Mão na cintura, sete, oito Um, dois, três, quatro, cinco, seis, cruza, sete, abre, oito Um, dois, três, quatro, cinco, seis, cruza, sete, abre, oito Depois disso, nós vamos fazer dois bondejãs bem alto, jogando o braço Então, terminei, vou fazer a bondejã Um, joga o braço lá para cima E, dois, joga o braço lá para cima Agora, a perna direita vai dobrar e a mão esquerda vai lá para o pé, ó Um, troca, dois, troca, três, troca, quatro Cinco, duas, mão na cintura Um, dois, três, quatro, cinco, seis, cruza, sete, abre, oito Um, dois, três, quatro, cinco, seis, cruza, sete, abre, oito E, um, dois, três, quatro E, cinco, seis, sete, oito Se, quando colocar a mão lá, a perna embaixo O outro braço vai subir Então, vamos fazer essa parte E, subiu Um, olha lá para o lado Um, troca, dois, três, quatro Se, vamos mais uma vez no começo Mão na cintura E, um, dois, três, quatro Cinco, seis, cruza, sete, abre, oito Um, dois, três, quatro Cinco, seis, cruza, sete, abre, oito Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Terminou, eu vou subir Vou fechar o que eu vou fazer Um, meia ponta Um, o braço que vai agitar É igual, o mesmo lado da perna que vai dobrar Um, estica bem Troca, dois Troca, três Troca, quatro Se, já estou com a perna dobrada Agora, faz passeio Cinco Seis Sete Oito Vamos de novo Terminei aqui Vou subir Um Dois Três Quatro Soca Cinco Seis Sete Oito Nós vamos trabalhar No equilíbrio Nessa parte Ok? Então, vamos Tudo no começo Depois, nós vamos Com música E vocês treinem Quantas vezes Vocês quiserem E se vocês terem Um desafio Depois que decorar Tudo começando Pro lado direito Tenta fazer tudo Começando Pro lado esquerdo Ok? Então, vamos lá Tudo no começo Sete Oito Um Dois Três Quatro Cinco Seis Cruza sete Abre oito Um Dois Três Quatro Cinco Seis Cruza sete Abre oito Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Desculpa Eu tinha que fazer quatro São só dois passivos Tá bom? Sete Oito E fica E conta dez Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez E dez Ok? Então Vamos lá Vamos lá Vamos lá Um beijo E até a nossa próxima aula Tchau Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo.